Muito bom. E eu queria começar perguntando como é que foi a sua história de conversão. A senhora vem de uma família já? Seu pai, sua mãe? Não, não. Desde que eu me entendo de gente, eu tinha fome de Deus. Minha família é espírita. Meu pai morreu antes dos meus quatro anos. Minha mãe não quis voltar para o Maranhão, originalmente o Maranhão, e ficou sozinha, viúva, com cinco filhos. Mas a primeira escola que ela me colocou, ainda o meu pai, foi na Escola Batista, Jardim de Infância. E esse período de Jardim de Infância deixou dentro de mim, porque aí depois ele morreu, minha mãe já não me deixou lá, porque era uma escola particular, então foi para a escola outra. Era uma senhora, depois a do padre. Mas aqui na minha mente eu gravei, ficou gravado tudo. Porque o Jardim de Infância estava ali a missionária Margarida Gonçalves, que era bem jovem. Foi para o campo missionário ali, estou na Beatriz Silva, e ela foi minha professora. Então, sempre tinha a Bíblia, quatro anos só, lembro do Natal, quando foi à igreja, estava chovendo, nova luz elétrica, e os meninos cantando, e teve a Escola Popular Batista, EPB, EPB. Aquilo ficou, somos tão felizes, não acredita, venha ver, se vier você vai de crer, não é, EPB? Saudadinho, eu serei criança. Mas a minha mãe, originalmente a família espírita, que eles diziam o espiritismo de Allan Kardec. E na nossa cidade pequenina, onde estava o Colégio Batista, não voltei, o Colégio Batista, não existia o que ela chamava de auto-espiritismo, chamava o resto de pangelança. Mas ela era espírita. Só que, quando eu tinha cerca de 12 anos, ela se converteu ao catolicismo, porque pensou, estou criando meus filhos sem religião. E aí ela foi para a igreja católica. Só que, como ela se tornou católica, aí só ia médico lá, uma vez por ano, naqueles aviões da FAAB, porque não tinha médico na cidade, não tinha nada. Isso, isso onde era? Tocantinha, Tocantinha, não tinha médico. Então, quando chegava, todo mundo ia para a fila, se tinha um dente ruim, arrancava. E no meu caso, era que eu tinha que ser operado de apêndice, então, tem que ir para a Goiânia, eu tinha 12 anos. Aí, minha mãe resolveu o quê? Tem que batizar, porque é pagã. Tem que batizar. E eu, no dia que eu fui batizada, era um domingo de manhã, sol brilhante, e eu vinha dentro de mim com aquilo, quero ser santa, quero ser santa, quero ser santa. Fome de Deus, comigo só. Eu era muito calada, eu não falava, porque eu tive um trauma com meu pai, aquilo mesmo, eu não falava. Mas, queria ser santa, eu ficava. E, quando ela se tornou católica, comecei a ler o livro de exame de consciência. Aí, eu não tinha que reclamar nada, tá? Estou escrito o meu livro de estímulo, coisa assim dessa natureza. Aí, me batizou. Fui batizada. Aí, eu fiz uma oração, na hora que saiu. Senhor, manda um raio do céu e mata agora, que eu não quero viver e pecar. Porque eu acreditei no que o padre disse. Está em estado de graça, não é? Então, não quero viver. Fui para a Goiânia, fui operada, não tinha nada, é problema de apêndice, era verme, mas, de qualquer maneira, arrancaram o apêndice. Aproveitaram. E, quando eu volto, tem uma triste notícia. Tem uma parenta, tia Caíta, que era uma missionária, que foi transferida para a minha cidade, para o Colégio Batista. E foi, falou com a minha mãe. Pediu que me colocasse no Colégio Batista, que ela queria pagar meus estudos. Por que que olhou para mim, que minha mãe tinha cinco filhos? Não faço ideia. Não fazia. Fazemos ideia. A minha mãe disse, só se você prometer que não fala de religião. E ela prometeu. Eu cheguei e soube que ia estudar no Colégio Batista. Fiquei triste. Fui para estar no Colégio Batista. Ela pagando os meus estudos. Realmente nunca me falou de religião. Depois que ela morreu, soube que, todos os dias, às 18 horas, reunia o pessoal do internado para orar para a minha conversão. E eu vivo dos 12 aos 15. Tinha as missionárias, que era a dona Beatriz, a dona Margarida, que davam Bíblia para o povo. Os americanos financiavam as Bíblias e eles davam as Bíblias. E a Bíblia da minha mãe era porta-documentos, lá no fundo de um baú. Entendi. Aí eu pegava as escondidas e ia lendo. Eu chego à conclusão de que, para ser cristã, não podia ser católica. E fico naquela luta. De 12 aos 15, lendo a Bíblia, as escondidas. Aí cheguei aqui lá. Minha mãe não vai me deixar à igreja. Quando eu saí, é porque só tinha até o ginásio lá. Aí um dia, porque lá não tinha pastora, só as missionárias. E é interessante que só usava o púlpito um pastor homem que viesse de fora. As missionárias tinham que pregar aqui da mesa, aqui embaixo. Não podia subir e usava o púlpito. Ah, que isso, gente. Naquele tempo. Depois eu cresceria um pouco mais sobre isso. Naquele tempo. Enfim. Enfim. E dei o pastor, que era o aniversário da igreja. Mês de julho. Aí uma colega minha convidou-me. Ah, vou lá pedir sua mãe para a igreja. Só que, na semana seguinte, essa minha tia Caíta me deu uma Bíblia. Dia 12 de junho de 1963. Recebi minha primeira Bíblia. E quando disse, vou lá pedir sua mãe, eu fiquei lá no meu quarto orando. Assim, Deus, quando eu sair daqui, eu vou ser crente. Abro a Bíblia. Quem não deixar pai, irmã, irmão, irmã, marido, mulher. Aí eu disse, mas eu vou sofrer. Abro de novo. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Uau. Aí eu disse, Senhor Jesus? Eu te seguirei. E aí eu disse assim, Senhor, toca no coração da minha mãe, para que ela deixe eu ir à igreja, só hoje. Eu não sabia orar. Aí ela disse para essa minha colega, vai, mas só hoje. Deus respondendo a oração. Eu não sei o que o pastor pregou, só queria que ele fizesse logo um apelo. Fez o apelo, levantei a mão. E veja lá, gente da igreja. Quem que levantou a mão? Isso eu não sei. Eu o levantei. Gente, bem, ali eu tive uma experiência. Jesus entrou em mim, desceu. Foi um negócio assim. Meu Deus do céu. Voltei e disse, amiga, eu me entreguei a Jesus. Ah, você traiu sua mãe. Aí eu disse, não, trairia a Jesus. Na manhã seguinte, já a cidadezinha sabia que eu tinha me batizado, imagina. Não era verdade. Sim, mas claro, minha mãe estava lá à igreja. Pronto. Era junho. E eu, ok, Jesus entrou em mim. Era uma alegria doida. Eu queria, eu ria para os árvores, tal, pau. E lendo a Bíblia. Pelo menos uns 15 capítulos por dia, eu li. Minha mãe, e eu queria falar para todo mundo, minha mãe. E o padre lá mandou um livrão para casa. Diabo Lutero protestantismo. É cidadezinha pequena. E ele tinha sido o meu professor na terceira série, porque eu fui para a Colos Batista na quarta série primária. A partir daí. E minha mãe disse, mas não vai à igreja. Tá. E, mas eu, lendo a Bíblia, tudo. Orando, lendo a Bíblia e pregando o Evangelho para quem podia. Só que em novembro desse ano, eu pensei, minha mãe nunca vai me mandar à igreja. E eu não vou. Vou fugir. Aí chegou o domingo de manhã. Eu me preparei para ir, mas não tive coragem. Aí no domingo seguinte eu disse à minha irmã, eu vou ao culto. Aí eu fui. Aí cheguei lá. Sua mãe sabe. Estava a dona Beatriz Pagano sobre o primeiro amor. Eu estava na chamba. Por que deixaste o teu primeiro amor? Quando eu voltei, minha mãe, séria, falou nada. Mas a minha irmã disse, ela me mandou ir lá, beber pelo buraco da janela, se você estava lá e não falasse nada. Aí ficou quieta. Não falou nada. Aí eu soube que terça-feira a Margarida estava dando palestra, parecia-se uma novela sobre em seus passos que faria Jesus. Cada terça-feira um capítulo. Ah, eu queria ir. Fui. Minha mãe não falou nada. Vou. E tem a conta de domingo a domingo. Mas aí, entretanto, vem as férias. Ela não falou nada e eu ia, calada, muito séria, eu quietinha. Mas ia. Mas aí, inventou logo que íamos todos para a fazenda. Vamos para a fazenda. Eu vim saber, muitos anos depois, porque ela não implicou mais. É que ela teve um sonho comigo, num altar. Estava um altar cheio de anjos e eu toda vestida de branco naquele altar. Aí ela pensou, o que é que é? Melhor ficar quieta. Deus está fazendo algo. Ficar quieta. Mas eu fui saber disso anos depois. Por que ela não falava nada? Mas arrumou logo, vamos todos embora. E aí, logo, e eu por logo na minha cabeça, de adolescente, né? Porque, para mim, Jesus era tão real, 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 real. Eu entendi, na hora, uma pessoa muito santa entrou dentro de mim. Não é qualquer coisa que eu vou ver. Para mim, Jesus muito, muito, muito real. Pronto. E a Bíblia, eu levava tudo ao pé da letra mesmo. Então, perguntaram. Porque eu orei. Senhor, não deixa a mamãe ir. Porque agora que eu comecei a igreja, não deixa ir para a fazenda. Aí perguntaram. Quem vai? Vamos repartir partes para o Natal. Sempre tem a drama. Vão nisso? Ah, não, não vamos viajar. E recebeu uma parte para o Natal. Chegou o sábado. Minha mãe preparando para viajar. Domingo. Aí uma colega, lembro como hoje. Maria José. Uma menina, assim de cor, chegou lá para chamar para o ensaio. E a minha mãe disse. Que ensaio nada, amanhã a gente vai para a fazenda. Lembro como agora. Eu chamei na porta da rua. Ela está dizendo isso, mas ninguém vai. Por que eu disse? Porque eu li que tudo o que você pede, recebe. Então eu pedi. Pronto. Domingo, minha mãe estava doente. E eu não perdi nada, trabalhando em casa. E aí chegou meu tio. Ah, vou levar os meninos. Porque o médico disse, tem que ir para a Goiânia. Vamos levar a sua mãe. Eu ajoelhei de novo. Sem eu? Não. Posso ir para o médico? Bem, eu não sei nem o que aconteceu. Eu sei que ela ficou boa e a gente não saiu. E eu não perdi nada. Só que, em fevereiro, essa missionária foi à Goiânia, porque todos os anos eles iam para a Goiânia fazer o curso, porque eram professores no Colégio Batista. ela morreu no dia que fez 33 anos. Eu ainda não estava nem batizada. Eu, então, ela não me viu frequentando a igreja, porque saiu de férias. Aí eu estava no meu quarto, chorando. Senhor, quando tem tanta necessidade de missionários, porque a tia Caíta morreu? Eu ouvi a voz de Deus. Se eu dissesse isso, eu não sei que custava pouco. Também era muito tímido. Um obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substitutou? Eu disse, eu. Eu. Aí teve o culto na igreja, em memória dela. Eu me levantei tímidamente e disse, fiz uma oração. Senhor, eu me ofereço para ir no lugar da tia Caíta. Assim começou a minha jornada. Meu Deus!